Como é que é boas pessoal e hoje trago aqui H1Z1 para o canal. E o que é este modo? Este modo é tipo, boeda pessoal cai no mapa e tentam ficar para o fim e ganhar várias cenas. Tu aqui a jogar com o Carlos, como é que é Carlos? Boas. Este modo... Ah, vai se cairão. Eu não sei, deixa lá ver. Olha, anda para aqui. Consegues me ver, consegues me ver? Então bora aqui, para a primeira. Este modo é tentar ficar para o fim, cai no servidor que tem 67 pessoas e o objetivo é sobreviver. Ah, ah, uma m4. Foda-se, tenho aqui uma katana, se quiseres trocar pela m4. Ah boas. Ah boas. O que está a esperar? Por aqui um gos, filho da p***. Foge. Não morra. Matei. 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 Matei, filho da p***. Matei. Já foste. Não apareceu aqui. Apareceu, apareceu. Olha para o chat. Matei, matei. Jesus. Ah. Jura-se. Ah boas. Ah boas, tenho que ter algum carro por aqui. Olha, olha o filho da mãe, olha o filho da mãe. Anda para aqui, Carlos, Carlos. Fica aqui. Está a passar aqui um gos de carro. Agacha-te, agacha-te. Espera. Fica sem, fica sem. Após agacha-te. Espera. Ele estava a vir. Ele estava a dar marcha atrás. Olha, mete os minhotos. Vê, vê, vê. Eu estou a vir. Eu estou a vir. Eu acho que ele vai sair. Eu acho que ele vai sair. Ele não nos veio. Ele não nos veio. Eu saio do carro. Espera, vá-se mamar aquele carro, caraca. Anda, 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 anda. Rapaz, isso vai dar merda. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Quer zerar pé? É, para casa. Então vamos. Mas vai Snake Pig. Não é a campeã. Cuidado com o barulho que ele consegue ouvir. Não sei. Eu vou ouvir dele ainda. Ele deve ter os fones iguais os do prêmio. Então não vou uma peça. Olha, mas eu vi ele. Acedeu o carro. Imagina eu vi para onde ele foi. Ah, pois. O carro pode ser só. Calma, 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 calma. Olha ali ele. Olha ali ele. Ele está a correr para lá. Ele está a correr para lá. Ah, está fácil de gamar. Ele está a vir. Está a vir. Está a vir. Ela já veio. Não sei do que este. Mas é só um fosta. Espera. Anda, vai-se por trás. Vai-se por trás. Anda, que eles gostam de voar por trás. Anda, siga, siga. Tem aqui um carro, rapaz. Não, não, não. Está aí, está aí. Está aqui mesmo na rua. Anda. Anda antes que eles vêm hoje. Oh, man. Oh, Jesus. Oh, já fugas. Anda, vamos. Siga. O que é? Já se vai eles e tudo. Vá-se passar lá, vá-se passar lá. Vou meter-nos. Oh não, 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 não. Olha o vento deste esparguete. Dá-lhe, dá-lhe Carlos. Um pouco mais para baixo. Um pouco mais para baixo. Cuidado com o pinheiro. Olha o pinheiro. Este gajo todo tem pinheiro, olha. Isto só. Queria um suspense do pinheiro. Olha um carro, olha um carro. Já já viu o carro agora. Oh não, não, não. Mete os... Tão um tiro. Oh, oh, olha o filho da mãe. Isso é pena. Olha lá fazer toque o drift. Olha, olha. Olha, ouvrei o carro para a gente. É? Será que essa gana estou aqui? Não, não está. Olha. Será que eles estão a vir por aqui? Paz, estás a sangrar. É beta. Beta é vermalho. Só sei que a gente tem que ter cuidado com a entrada aqui. Oh, mas desculpa. Desculpa, rapaz. Apanhei o cagace do... Foda-se. Eu não vi o teu nome. Eu fui fechar a porta. Fua, rapaz. Vê se tem alguma coisa. Sabes o que é que tu ganhaste? O que é? Este. Espera, tem que ir mystery bugs. Eu também ganhaste este e este. Pau. E esta de esquerda e a direta. Pau. Toma, Carlos. Jesus, essa arrebentou de cocões. Iiii. Lá fui metade dos dentes. Opa. Nossa, eu tenho as outras. Eu vou para o melhor... Para o melhor sítio para pensar na velha. Onde toda a gente pensa. Prontos. O melhor lugar para pensar na velha. Apesar de eu não estar acertando o buraco. Só estás com um pedacinho de teu reguinho. . A sacana está aí a atrapalhar. WTF. Tem um tasse de garden ainda. . 300 balas. dê-me 4. Mais o colete. Capacete. Colete. Capacete. Os CT's fazem egg. Faço hold. Na esquerda. No main. Na direita. Elisando todos por aí. Tudo juntos à espreita. Mas estamos equipados da cabeça até aos pés. Cala as flashs. Se mel. E a gas. 4 Não, 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 nunca Não, 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 ainda tenho o first time O gajo adormeceu a volante O gajo adormeceu a volante O gajo adormeceu e deu-lhe sono rapaz Não foi que ele morreu Tu... Você gosta até a morte Bem pessoal o gajo acabou por adormecer infelizmente E não sei porque que ele acabou por adormecer Não sei que ele morreu Mas espero que vocês tenham gostado Carlos mandem um beijinho pro pessoal Por sei pessoal Espero que tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Deixem um likezão aí no vídeo Se quiserem mais digam aí no chat E se quiserem outros jogos Não é no chat nos comentários Se quiserem outros jogos digam qualquer coisa E peace pessoal Oh Eu deixo de disparar Oh o que Vá vais Vê isto Fábio Vê vê